Aí pessoal, isso aí é a bailarina Ela que eu vou fazer o treinamento Ela fica a pasto, tá vendo? Mas a gente chama ela no curral aí todo dia pra dar ração Então o Tano com a cuia, dá um assovio pra ela Ela vem de onde que ela estiver Não precisa de ficar correndo atrás no pasto, nem nada Eu vou cercar ela aqui Pra poder iniciar o vídeo aí De controle da primeira aula Até assim, ela deixa pegar, aproximar Tanto com essa cuia aqui na mão, sabe? Sem essa cuia ela não... Ela é mais arista, ela não... Não deixa pegar não Aí sim, uma das coisas que eu gostaria que ela melhorasse, entendeu? Aí eu vou... Vê Marquinhos É... Daqui a hora você viu com a cuia na mão Ela deixa que é uma beleza aproximar, ó Agora já não deixa não Tá vendo? Ó... Beleza... Beleza... Mas esse aqui é o quadrado que eu tenho aqui, menor Entendeu? Pra mim tá mexendo com ela Mas... É... Vou tentar fazer aqui E... Qualquer coisa eu te mando Tá vendo? Ela fica bem... Bem agitada quando vê a corda, tá vendo? Tchau... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto